Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um review aqui no canal Caçadores de Bonecos e o review de hoje é do SH Figuarts Bandai Chirano Ranger, que é o Power Ranger vermelho que ele foi uma das primeiras aparições dos Power Rangers aí no ocidente, porque essa série Power Rangers ela é do oriente, mas eles fizeram uma adaptação aí no Brasil, nos Estados Unidos, que esse aqui foi acho que uma das primeiras séries que apareceu aí dos Power Rangers no Brasil, que é o Ranger vermelho que era o Jason, uma figura bastante nostálgica, eu gostava pra caramba de assistir essa animação aqui na década de 90, eu lembro que eu tinha entre meus 7 anos, acho que uns 9 anos de idade quando eu assistia gostava demais, tá? Eu lembro que eu ia na feira e pedia pra minha mãe comprar pra mim as máscaras dos Power Rangers pra mim ficar usando, eu acho bem legal essa máscara que eles usam e bora pro review, beleza? Bom, a caixa, pessoal, ela é vermelha, da cor do personagem e ela vem com uma grande janela, que ela pega até a lateral aqui aí aqui tá escrito Tirano Ranger, né? Vem uma imagem aqui da figura, bem legal tá? Aqui tá escrito Bandai, Tamashination, Leito-Way, né? E esses Power Rangers, né? que aí no Brasil eram os Mighty Morph, aqui na Ásia eles são os Diurangia, né? Kyoriocentai, dos dinossauros, tá ok? Vamos ver se tá escrito alguma coisa aqui, ó aqui, ó, Kyoriocentai, de Ranger, né? Aí tem uma versão também da SH Figuarts que é baseado nos personagens aí da série que eles adaptaram aí no Ocidente, tá? Mas essa aqui é a original mesmo, tá? Daqui da Ásia, tá? Quando eles... quando aparecendo na televisão aqui, ok? Bom, no fundo da caixa vem bastante imagem promocional da figura, né? Pelo jeito ele vem com bastante arminha e ele vem com esses dois acessórios aqui, tá vendo? Colorido no pescoço e essa cinta aqui que é quando ele teve uma aparição especial, né? No Akiba Ranger, tá? Que é uma outra série de Power Rangers também, tá? Que eu não gostei muito Ok? Então vamos lá dar uma olhada no blister, tá? Vou tirar o blister aqui, ó Como eu falei pra vocês, ele vem com bastante arma, tá? Aí vem com espada vem com pistola, né? Aí vem com as pecinhas extra aqui, né? Pra você adaptar aqui, pra reproduzir a aparição nele naquela outra série Vem com quatro pares de mãos, tá? Ele vem com o coude aqui pra colocar a arminha dele, bem bacana mesmo, ó Muito 10 Eu vou tirar agora as peças aí do blister pra estar mostrando pra vocês Bom, galera, tirando todas as peças da caixa, vou mostrar pra vocês as mãozinhas, né, ó Ele vem com quatro mãozinhas diferentes, só que essas mãozinhas, ó Tem uma, duas, três Três mãozinhas que é praticamente o mesmo formato, tá, ó Parece que é tudo pra segurar a espada, tá vendo? É que ele vem com bastante arminha, né? Então eu acho que cada mãozinha é pra um tipo de arma E vem também com essa daqui que é pra segurar a pistola dele, ó, tá vendo? É... ele vem com... Essa arminha aqui, ó Que parece que é a junção, né? Da pistola dele Essa pistolinha aqui que é bem bacana Que ele usou essa pistola aqui pra destruir a espada maligna lá do ranger verde, né? Que era o Tommy Com a junção dessa aqui, ó, tá vendo? Parece que é assim, né, ó Parece que vira essa aqui pra cima E junta elas assim e vira essa daqui Tá? Então ele vem com esses... Essas arminhas aqui Vem com... Essa arminha aqui também, ó Parece que é uma espadinha, né? Então é que ela cresce, ó Parece um estilete Não é estilete, é um canivete, tá vendo? Estica a ponta assim Né? Vem com a espada dele Que essa espada é legal É plástico, tá, ó É um plásticozinho Mas ela é bem esculpida e bem pintada, ó Olha como é que ela é bem esculpida Bacana pra caramba, né? Bom Arminhas é isso aí que vem Aí ele vem com Esse cinturão diferente aqui, ó Com essas cores, né? Parece que Da bandeira dos Estados Unidos E esse aqui, ó Com o pescoço, né? Você troca o pescoço dele E coloca isso aqui É pra simular uma participação Que ele teve numa série Do Akiba Ranger Tá? Eu não gostei disso aqui Vou ser sincero Pra mim o Ranger é isso aqui Tá, ó Olha que bacana que tá a escultura do rosto Tá muito fiel mesmo Tá bem parecido, né? Nós estamos falando de figuras pequenas, tá, ó Olha os detalhes Olha que legal Ele vem com o suportezinho aqui pra colocar a arminha dele, né? Vamos colocar a pistola aqui Aí, você deixa a pistolinha ali Já era Olha que legal Bem bacana, né? Ele articula, ó A cabeça Ele articula bastante a cabeça, ó Né? Ele tem dois pontos de articulação aqui Que seria, na verdade, no pescoço e na cabeça Putz, eu virei o pescoço aqui Caramba Assim O ombro, ó Articula pra caramba Olha, ó Até onde que vai o ombro Aí ele tem essa articulação borboleta, né? Pra frente e pra trás Aqui também, ó Tem uma articulação rotatória Cotovelo também Cotovelo parece que ele vem com uma articulação dupla, tá vendo? Aqui, aqui São duas articulações O punho dele também articula Gira, né? Tem essa articulação assim O tronco dele Cintura Articula As pernas dele também, ó Tem essa abertura Vai pra frente, ó Vai pra frente Vai pra trás É uma figura bastante articulada, tá? Que tinha uns dinossauros, né? Eu, aliás, eu nem sabia que tinha Esse personagem aqui Produzido pela SH Figuarts Acabei dando uma olhada aí Nas lojas de segunda mão E achei Achei bem bacana E Dei uma pesquisada aí Mais a fundo E vi que tinha todos os outros Rangers também Na SH Figuarts E dentro do possível Eu vou estar trazendo aí A... A equipe completa, tá? Primeiro lugar aí Eu consegui trazer o líder, né? Que é o Jason Esse Ranger vermelho aí Tá uma figura muito bem produzida Tá? Coloquei a espada nele, ó Tá bem pintada Tá bem esculpida ela Tá? O... A anatomia também, né? O... Os Rangers Eles são... Né? Magrelos mesmo, assim, entendeu? Eles não tem massa muscular, assim Porque eles são meio que da pirueta, né? Então... Tá certinho a anatomia mesmo Não erraram nada Tá uma figura show de bola aí, entendeu? Além de nostálgica Tá bem produzida pela Bandai Beleza? Então, galera Se você não é inscrito no canal Peço que você se inscreva Curte o vídeo aí Comenta o que você achou dessa figura Tá? Se fez parte da sua infância aí Esse personagem Tá o Jason O Ranger vermelho Tá? É... Mais uma vez E se inscreva no canal Mostre esse vídeo aí pros seus amigos aí Que coleciona também esse, né? Que participa Desse meio nosso aí De... De colecionismo E é isso, tá? Então, é... O review de hoje foi do SH Figure Arts Bandai, tá? O Ranger vermelho O Jason Tá? Eu quero desejar um ótimo Final de semana a todos Um fortíssimo abraço a todos E... Fui! Tchau, tchau, tchau!